Chove, chuva, chove sem parar Chove, chuva, chove sem parar Pois eu vou fazer uma prece Pra Deus, nosso Senhor Pra chuva parar De molhar o meu divino amor Dia é muito lindo, é mais que o infinito É puro e belo, inocente, toma flor Yes! Yes! Uhul! Yes, abati! Boa, beleza! Ei, finalmente! Cozinhos, muito louco! Obrigado!